Sapisop do Ronco! Sapisop do Ronco! Greve é o tema de hoje, greve de festinha, hein? 11, 3, 7, 4, 3, 13, 13. Se você quiser, grava aí sua resposta. Bom dia, Tadeu, bom dia, Ronco, Fabiano de Uberlândia. Oi, Ronco. O ouvinte aí falou que deu castigo no marido aí de 5 dias. Isso não é castigo, não. Isso aí é descanso. Mas castigo é 15 dias, 30 dias. Ai, você tá doido. 5 dias só pra respirar, né? Bom, se a mulher for uma broaca, isso aí é prêmio, né? Ronco! Ronco!